E falou aí, meus e fios! Vamos lá, olha só. Esse fim de semana agora saiu na sexta-feira, na quinta-feira, pra sexta, no caso, o Black Ops 3. E eu tô aqui com o modo campanha dele. A minha ideia é lançar pelo menos três vídeos do modo campanha dele por semana. Então esse vídeo vai ao ar no domingo, essa vez especialmente porque eu precisava colocar um vídeo pra esse dia. E aí vai ter terça, quinta e sábado. É a mesma coisa que o War in the Blind Forest, mas eu pretendo correr um pouco com essa série. Se der, vai ser um vídeo por dia. Sem contar que eu vou começar também a trazer os vídeos do multiplayer. Eu só preciso um pouco me habituar de novo ao jogo. Afinal de contas, tem um tempo desde que eu joguei o beta. E vai por mim, eu piorei. Eu tentei jogar um pouquinho assim. Mas vamos lá, deixa eu dar um resumo de história aqui. Ele já vai levar a gente pra introdução da história. Vamos dar uma olhada que merda vai acontecer. Vale lembrar que tá nesse modo, mas eu ainda não... Não joguei nada da campanha. Eu só dei o play ali e ele já entrou na introdução. Fiquei, ah não, mas eu tenho que gravar. Então volta pra aí. E dessa vez também a gente tem a webcam aqui. Eu não sei. É aqui, tipo, eu tô apontando como se eu fosse a tela, não a web. Mas vocês entenderam. Ai, vamos lá. Hum, que merda. As cinematics do... Do Call of Duty são sempre bem feitas, cara. Puta que pariu. O avanço de oferta tava lindo. Meu nome é Jacob Hendricks. Eu sou o seu novo CEO. Esse é o ministro eíptico Saeed. Ficou hostigado por NRC Forças de NRC. E eu achando que a gente ia ter que matar o cara. Depois das atribuições em Cairo, eles podem querer fazer um exemplo dele. Punish ele. Nós não vamos deixar isso acontecer. Caralho. Nego pendurando o corpo em guindaste. Ah, que legal esse cara, viu? É tipo, se der merda, você nunca existiu. Isso aí foi maneiro. Ok. Você tem um minuto pra fazer merda pra caralho. Falou tudo, meu irmão. Vamos que vamos. Será que eu posso tirar nesse maluco? Essa é a primeira coisa que passa na minha cabeça. Diver o curso para a atribuição para a caralho. Por favor, confirma. Um, dois, dois. Confira um minuto. Um, dois, três. Um, dois, três. Tem que matar aquele maluco, gente. Ai, vai sobrar pra mim. Que mole, né? Você clica no avião, o bagulho atira. Não é coordenada não, imagina. É, rapaz. O bagulho atira aqui. Possível de mal funcionar no seu lado? Fire. Agora! Fire. O bagulho atira. Fire. O bagulho atira. Oh, meu Deus! Caralho! Fire! 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 Muito legal. A merda do jogo já começa... O nego é muito esperto, viu? Puta que o pariu. Fire! Caralho, a merda do negócio está caindo na minha cabeça. Tem uma roda de avião aqui. Oh boy, oh boy. Que porra é aquela ali? Ok. Uma coisa que eu tive que fazer foi ajeitar bastante coisa de atalho, porque estava todo torto para o que eu estou acostumado. Não poder usar a mira da arma para me acostumar com ela enquanto não está no bagulho, acho que está me incomodando muito. Agora, mantenha tudo tranquilo até o que fazemos a atalho. Ok. Eu vou seguir a sua linha. Eita porra! Eita, nossa, que tem um maluco pegando fogo. Curulho, gente. Ok. Ah, claro, né? Porque a gente tá se passando pelos malucos, mas aqui você tem que fazer essa merda. Não podia chegar... Desculpa, tá bom. Oi, tudo bem? Beleza? Tranquilo. Passagem vai boa. É merda pra gente. Ele tá apontando pra trás com a cabeça, mas só tem eu aqui, cara. Tava do outro lado. Muito bom pra você, viu? Eita, quanta gente tem ali naquela porra. Uma granadinha, talvez? Ai, tá com a granadinha ali dentro. Eu sei que você quer. Olha só que é merda aqui. Ih, não. É refém. Desculpa. Vamos lá. Eles deviam liberar você pra fazer merda nessas horas, na moral. Pra você atirar em vagabundo, perder o jogo de uma só e por aí vai. Eu ia me divertir. Taylor, estamos na estaciona de segurança. Estamos passando para o seguro. Eu ouvi você, Hendrix. Abre a porta, vai, maluco. Ou eu abro a porta. Então você abre a porta. Oh, boy. Vou ter que puxar. Ah, ele puxou a porra da pistola. Caralho, por que eu não posso atirar também? Não gostei desse negócio, não. Tá, ok. Aqui, né? Porra. Que demora, cara. Eu queria bater no bagulho também. Mó vacilo isso. Assum. É ele? Será? Eita, nossa. Que esse aí apanhando o peru agora. Cara, essa gente tá afogando o menino ali, olha só. Deve ser bebida. É cerveja, aquela porra. Foda-se tudo. Entendido. Veja o próximo vídeo. Vamos deixar ele para ser torturados? Temos as ordens. Oh, boy. Que isso, gente? Estão enfiando... Estão fazendo ele soltar fogo pelos anos. Ah, é mais cerveja. Esse é ele, o ministro. Eita, mas achou essa porra, pelo menos. Ele está se movendo. Temos que descobrir onde eles estão levando ele. Não era só clicar no mapinha, porra. Já que eu tava com a câmera, caralho. Ah, meu Deus do céu, viu? O nego é burro nessa porra. Sala de interrogação. Acho que eu tenho a impressão que eu já passei a câmera por aí. Match confirmado. Vamos lá. 2 minutos. Eu vou te timing. Sonho de puta, nunca foi engraçado. Você soa como a voz de experiência. Confira-me. Eu sou. Ah, vou pegar tudo nessa porra. Se dá pra pegar, a gente tá pegando, na moral. Ih, agora deu musiquinha. Beleza, garoto. Eu tenho que trocar esse botão, ao invés de agachar. Ai, caralho. Granada, granada, granada. Ao invés de agachar, tipo, deitar, só pra dar uma agachadinha. Eu não gosto desse bagulho de agachar, né? Opa, esse aqui é o Hendrix. Tem vagabundo lá em cima. Ai, caralho. Tem vagabundo me atirando aqui. Não dá pra atirar através da porra do negócio. Não dá. Ah, acho bom. Ó, o Red ali. Beleza. Tem vagabundo. Ô, Hendrix, você não vai atirar não, mulher? Porra, maluco. Leprou, cara. Ele travou ali, olha só. Ai, tá vendo os malucos ali, não? Taca a granada. Ih, que co, a granada. Fuck. Caralho. Essa arma é boa, até. Que arma que é essa porra? Na moral, pra poder usar essa merda no single player. No multiplayer, quer dizer. Oh, shit. Oh, fuck. Hendrix, é você? É, é você. Fiquei confuso agora. Ah, que eu tô em chamas! Apaga meu fogo, menino. Obrigado. Foi você não, mas obrigado. Get us out of here! Don't leave me here! I'll take point. You've reached our observation. Que isso, rapaz? Tecnologia dos meninos. Aham. Olha aí, rapaz. Vou pegar tudo. Essas janelas costumavam ser a prova de balas. Não... É. Amor. Tá bebendo cerveja, cara. Vambora. Sai daí, vagabundo. Posso. Vambora. Caralho. Queria muito matar esse maluco, mas vou ter que refazer a campanha. Não tô com saco, não. Ai, né? Porque eu que perco é que porra da foto é se você... Trabalho fica pra mim, nessa porra. É um pobre bastardo mesmo, né? Tava tomando porrada no peru. Tem alguma coisa pra pegar nessa sala aqui? Eu tô vendo que tem coisa pra pegar. Tira a bunda da frente. Porra, isso tudo? Será que dá pra tirar nesse negócio ali? Não diga, né? Depois da merda toda que a gente fez... O que você acha que eles iam? Ah, que vacilo, não faz nada. Fique prontos para ir escutado. Vai, vai, filha da puta. Oh, shit. Eu adoro, eu adoro Call of Duty, cara. É tipo, eles reinventaram o modo como você se regenera, tá ligado? É o Call of Regen. Eles deviam ser cientistas, né? Escreve de game, porque pariu. Você não tem vida nessa merda. Você é imortal. Bonito você aí atrás. Você acha que eu não tô te vendo? Vai tomar no cu todos vocês. Você acha que você só tem granada, né? Palhaço. Caralho, vai acabar a minha munição eventualmente, essa porra, não? Eu tô aqui em Hollywood. Eu tenho munição pra caralho. Peguei a cabeça do filha da puta ali. Não anda por aí não, palhaço. Bater em bot é tão prazeroso, tá ligado? Porque eu acerto as pessoas. Ai, 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 ai. Ai, 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 mas eu ainda sumo um gol. Ai, caralho, eu esqueci que eu não tô com o jetpack. Ai, tô batendo no maluco do meu time. Puta que pariu. Vai se fure o todo com vocês. Não sobem, não, que ninguém deixou você subir, filha da puta. Vamos, pegue no elevador! Não! 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 Acredite-me, nós estamos mortos se não. Ok! A cavalaria chegou. Que isso, gente? Que isso, gente? A galera com os bagulho ali, ó. Com as roupas bonitas. Ok. Se o João ficar de papo, a gente só está na base inimiga. Com os dois prisioneiros com a gente. Para cá, com a gente. Vai ficar de papo, cara. Vambora! Sério? Não entendo o jogo assim. Você está na porra da base inimiga, cheio de filha da puta vindo atirar em você. Vagabundo, para para bater papo. E... Por quê? Isso foi escroto. Na moral. Resupply nessa porra, né? Morra de uma vez, vai. Eu sou bonzinho para você. Morra para o próximo hangar. Aí, cara. Os malucos voam, cara. Eu quero voar também. Vamos passar aqui a nossa porra. Cadê o vagabundo? Está morto já aquele ali. Volta! Volta! Volta para o grupo! Ih, eu fiz merda! Oi, mas eu fiz merda. Ah, eu fiz muita merda. Puxa, time. Esse maluco é do meu. Que isso, gente. Tem umas ponte a louca atacando o maluco. OK. Ok Oh yeah boy Caralho Olha a merda Caralho, eu vi essa granada ali E eu não acreditei na existência dela Caralho, não poder só baixar Tá me deixando nos nervos Na moral Você é do meu, é Ok, eu tenho ficado lá de cá Já entendi o que é isso, cara Ok Desculpa aí Caralho, vagabundo Fazendo tudo o que eu quero fazer ali Ai, caralho Caralho, o CISM ia atirar ainda No meu time, na moral Cadê, vagabundo? Cadê, vagabundo? Lá de trás, na moral Ok, vambora Caralho, olha essa porra Isso, granada, vambora Isso, granada, vambora Caralho Caralho, vai sobrar pra mim, hein? Cadê, vagabundo? Cadê? 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 Caralho 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 O que? Você esperava que nos lutasse no escuro? Algo assim, enviando táticos para o seu HUD. Lembre-se, eles não têm a visão de noite. Ok. Sério, eu fico tenso nessas porras assim. Achei foda essa visão, na moral. Use sua vantagem. Disablando o feed táticos. Ok. Gostei desse negócio assim, é mais prático. Eu podia fazer isso em todas as salas, eu não ia reclamar não. Opa, o joguinho travando. O joguinho caiu para 15 FPS, 8, voltou para 50, beleza. Por causa da porra da cinemática. Cinemática comeu meus FPS, gente, na moral. Ok. Fiquei embolado. Burulho. Fiquei embolado. Fiquei embolado. Fiquei embolado, não é, Taylor? Extratou-se da torre. P ai, caralho. Mata que o maluco lá no alto, gente. Pô, meu Deus. Às vezes eu sinto que eu não tô matando ninguém. Esses puto tão matando tudo, tá ligado? Eu sei que eu tô girando na direção certa. Pra mim já é um puta começo. Vocês sabem como é que é o meu histórico com o KFPS. Tá o resupply aqui nessa porra. Ok, eu tenho que subir, vambora. Mas... Que filha da puta. Na moral, me caguei todo. Caralho. Ai, ai, ai. Pra onde eu vou? Ah, filha da puta. Ele tem um bom ponto. Caralho, ele vai apontar a bala no pente do maluco. Caralho. E o cara subir. Por que que eu tenho que ficar olhando a conversa deles? Eu quero ir embora. Tem uma caralhada de robô assassino do mal ali, gente. Onde é que eu sou, filha da puta? Eu tenho a rueda. Fique no turre. Ai, caralho. Mas aqui mesmo, cara. Por que que você não tá indo? Essa demora toda pra deixar eu subir na metralhadora. Podia ter ouvido a conversa já sentado aqui. Caralho, isso é estranho. Eita, nois. Oh, shit. Caralho, essa porra dessa arma. Na moral. Podíamos dar uma arma dessa. Fazer uma musculaçãozinha, tá ligado? Carregava a porra da arma. Correr da campanha. Na moral, tô tirando tudo que se move. Fora que a arma é grande pra caralho. Ocupou a tela toda. Difícil de enxergar o que você tá fazendo. Eu não acho que derrubar aquela porra tinha sido uma boa ideia. Ai. Ok. É, eu tenho certeza que não foi uma boa ideia. Caralho, quanto robô do mal. Gente, tô me cagando. Foda-se em volta. Esse pedaço de porra ainda está morrendo em nós. Gente, olha quanta coisa. Na moral. Sai daqui, velho. Sai, robô. Sai daqui, velho. Holy shit. Na moral, morrei. Queria pilotar. Acho que ia ser muito mais da hora, na moral. Ah, você não vai... Ah, tá bom. Aqui pra você, tá? Ah, eu vou atirar neles e eu vou embora. Eles só tem a arma que dá um hit KO em tudo. Caralho, maluco. Caralho, maluco. Oh, shit. Por que que eu que me fodo? Me explica, por que que eu que tenho que me foder? Caralho, só corre. Ai, 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 corre, 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 eu, corre, eu, corre, eu. Ai, caralho, corre, eu. Tô tentando. Por que que eu tenho que ficar de oferenda? Sai da frente. Eu quero meter o pé, filha da puta. Eu sabia que isso ia acontecer, cara. Custa o maluco. Tirar a porra da bunda da frente. Ministro, você está bem, você pode me mover? Eu estou bem. Eu estou bem, por favor, só me saiba daqui. Nós temos que me mover. Vamos sair daqui. Caralho. Pegá-los atrás. Estamos conseguindo o ministro em posição. O Drunko, contra o fogo e contra o fogo. Vamos rodar isso aí, garoto. Oh, boy. Caralho, que porra do robô vindo ali. Robô do mal, do caralho. Ministro, quase segura. Keep those NRC bastards busy. O Drunko está em posição, ready for pick-up. S***. Segura. Get your ass over here now. Get your ass over here now. Move, move, move. Get your ass over here now. Move. Evac 1, no negative. Airspace is compromised. O bagulho tinha que me zoar, né? Não. Eu falei que ia sobrar pra mim. Oh, boy. Caralho. Inbound, 2 minutos. Hang tight. Não se torna hoje. Caralho, velho. Ah, claro. Socar o robô. Cabra com o braço. Ah. Não, 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 não. Não, não. Não, eu preciso dela. Não, eu quero usar esse braço. Eu acho que esse foi o personagem com a vida mais curta de jogo que eu já peguei. Não, cara. Eu não vou acabar de arrancar os dois braços. Como é que o cara vai bater a punheta dele, velho? Gente, o jogo pirou. Bom, essa foi a primeira missão da campanha do Call of Duty Black Ops 3. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu, o cara não podendo mais bater uma punhetinha, você deixa aquele seu joinha. Se você achou que isso foi violência demais, eu entendo. Caralho. Compartilhe o vídeo que ajuda pra caramba o crescimento aqui do canal. E se você ainda não é inscrito, clica aí e se inscreve porque tem mais violência gratuita. Quer dizer, campanha do Call of Duty Black Ops 3, assim como diversos outros vídeos, todo santo dia por aqui. Eu sou o V7, fico por aqui. E fui! E aí E aí E aí E aí